São Paulo é um ponto de encontro do mundo. Tem todo tipo de língua, raça, cor, credo. Falando em mundo, você sabe como a Igreja Adventista do Sétimo Dia funciona nesta metrópole e em outros países? No mundo, somos quase 18 milhões de adventistas. Mas começou com um pequeno grupo de estudo da Bíblia em 1844 e em 1863, esta congregação se organizou em uma estrutura denominacional com o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como e quando acontecem nossas reuniões? Bom, primeiras igrejas abrem aos sábados na parte da manhã e à tarde, domingo e quarta no período da noite. Mas quando tem uma programação especial, ela estará aberta em outros dias e horários. E para você saber onde tem uma igreja perto de você, acesse encontreumaigreja.com.br. Ah, você também pode nos encontrar na web. O conjunto de igrejas é administrado por escritórios, chamados associações, geralmente em estados ou regiões um pouco menores. Nesta sede administrativa, trabalham líderes escolhidos pelos membros das principais igrejas da região. Eles atuam por meios de departamentos de jovens, de educação, comunicação, saúde e outros. A igreja tem todo o apoio das associações. Estas juntas compõem o que chamamos de uniões, que se reportam nas divisões. Finalmente, cada divisão em continentes é um braço da sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, chamada de Associação Geral, localizada nos Estados Unidos. Deu para entender? São quatro os níveis administrativos da organização. Igrejas, escolas e colégios, que no mundo são mais de 148 mil, formam uma associação. Associações, que são ao todo 641, formam uma união. Uniões, que no mundo temos 124, formam divisões. E as 13 divisões formam a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em São Paulo, temos sete associações e uma união que cuida somente do Estado paulista. Juntos, somos em torno de 300 mil Adventistas em todo o Estado. E temos uma divisão em Brasília, que cuida da América do Sul. Somos 2 milhões e 300 mil Adventistas. Além de existirmos há mais de 150 anos, somos uma igreja que acredita em toda a Bíblia. A igreja teve seu início modesto, composto por homens e mulheres de várias denominações, representas a Deus e que, pelo estudo da Bíblia, alcançaram a compreensão de que Jesus em breve cumpriria a promessa de voltar ao mundo. Temos diversas instituições que foram criadas para atender esses valores e princípios descritos na Bíblia. Nossa filosofia é que as pessoas tenham uma vida harmoniosa, ou seja, vivam melhor fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Para nós, seguir as normas de vida saudável significa amar ao próximo como nós mesmos e ter um contato diário com Deus. Por isso, você já deve ter visto por aí hospitais, centro de vida saudável, uma rede educacional, organizações como a ASA, Ação Solidária Adventista, e a ADRA, Agência de Desenvolvimento Assistencial, reconhecida pela ONU, rede de comunicação, empresa de alimento como a Superbom, entre outras instituições. Por exemplo, em São Paulo, escolas, colégios e centros universitários são 74 e, no mundo, 7.835. A Rede Adventista de Educação é mantida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e está presente em mais de 150 países, com aproximadamente 1.800.000 alunos. Só no Brasil, são mais de 450 unidades escolares, que oferecem da educação básica à pós-graduação, além de 15 colégios em regime de internato, com o objetivo de promover, através da educação cristã, o desenvolvimento integral do Educando, formando cidadãos autônomos comprometidos com o bem-estar da comunidade, da pátria e com Deus. Os nossos jovens são muito dinâmicos. Eles doam sangue, se reúnem em clubes de desbravadores, inovam em projetos missionários nas comunidades com atividades sociais e ambientais. Sabe a Rede Novo Tempo de Comunicação? Faz parte da Instituição Adventista. No mundo, são 14 sedes. Aqui em São Paulo, temos TV, rádio, gravadora e coordenação de estratégias digitais, localizadas em Jacareí, São Paulo, que produz conteúdo para a América do Sul inteira. Ainda em São Paulo, temos dois spas médico-educativo e um hospital com duas unidades. No Brasil, são 55 e no mundo, 690, sendo o Hospital de Loma Linda, na Califórnia, uma referência mundial. E uma das maiores editoras, a Casa Publicadora Brasileira, bem conhecida por diversos materiais, mas também pela turma do nosso amiguinho, está aqui em São Paulo. Ao todo, temos 58 editoras. Tem muita coisa, não é verdade? Você notou que o nosso único propósito é auxiliar a todos a ter uma melhor qualidade de vida. Por essa razão nos unimos. Somos uma família, por isso nos chamamos de irmãos. E aí, quer conhecer nossa família? E aí, quer conhecer nossa família?